Amigos, hoje nós vamos estudar um versículo muito forte e que hoje precisa mais do que nunca ser pregado, porque tem gente doida fazendo exatamente o que Deus condena. Romanos 1,27 diz, E semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensibilidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha o seu erro, que é a perdição eterna. Se você está nesse caminho, não importa se você é homem ou se você é mulher, vale também para mulher com mulher, saia. Você está num barco que está dando na água e vai naufragar, só que o naufrago desse barco significa perdição eterna, Deus está falando aqui. Não receba a recompensa do seu erro, de maneira nenhuma, mas receba a graça de Deus que muda você agora. Essa pessoa vai dar o testemunho e o que Deus fez por ela faz muito mais por você se você crer. Eu sofri um acidente que eu trabalho de arista e caí e machuquei. Aí tem um ano, agora em outubro, que eu não estou trabalhando e eu não fechava, conseguia fechar a mão todinha. Até onde você fechava, irmã? Fechava um pouquinho. Só um pouquinho, e agora? Fechada. E agora eu estou determinada que ela não vai voltar mais. Volta, você segura bem. Vamos orar agora? Pai, eu oro por esse rapaz que deixou o uso natural que o Senhor estabeleceu e está procurando o contrário à natureza. Ou por essa moça, que também deixou o uso natural e procurou o contrário à natureza. Pai, se essa pessoa quer, o demônio dela vai ser amarrado agora. E se quer, você diga, eu quero. Pois eu amarro esse espírito que atua em você, em o nome de Jesus Cristo, com correntes eternas, de fogo. E digo, solta essa vida em nome de Jesus. Viva na santidade, na liberdade de Deus. Para a glória de Deus e bom dia.